Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou no meio do caminho entre Teresópolis e Nova Friburgo. E onde eu estou? Gente, eu estou numa fazenda de temática francesa. Você acredita que tem um lugarzinho muito especial, instagramável, lindo para você conhecer, apreciar a gastronomia e ainda passear entre os bichinhos pertinho de Teresópolis e Nova Friburgo? Você vai conhecer mais no vídeo de hoje sobre o restaurante Cremery. Vem comigo, aperta o cinto e bora para o vídeo! Essa é uma ótima dica para quem for para Nova Friburgo ou for passear nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, que a gente já te apresentou aqui no canal, e for passar pela estrada que interliga Teresópolis e Nova Friburgo, a RJ 130. Essa estrada é conhecida como Terefri. E o restaurante Cremery, que fica na Fazenda Geneve, é um atrativo imperdível para você conhecer nesse trajeto. A Fazenda Geneve e o restaurante Cremery ficam no quilômetro 16 da estrada Teresópolis-Friburgo, no distrito de Venda Nova, em Teresópolis, cidade que a gente já te apresentou aqui no canal. No quilômetro 16, você vai virar à direita e andar 700 metros até chegar na Fazenda Geneve. A paisagem é linda, cercada de verde. E os espaços têm uma arquitetura inspirada na Europa. É realmente um pedacinho da França na Serra Fluminense. O estacionamento é gratuito. Você não paga nada para entrar, mas vale a pena você conhecer e experimentar as delícias que são produzidas por aqui. O espaço funciona de quinta a domingo, das nove e meia da manhã às dezoito horas. E, de segunda a quarta-feira, ele só funciona mediante reserva. Tem uma linda capelinha por aqui. Imagina que romântico casar nesse lugar. E, de segunda a quarta-feira, ele só funciona mediante reserva. Você vai adorar passear pelas trilhas daqui e brincar com os bichinhos. Se você tiver com crianças, então, elas vão amar. Porque, além do contato com os bichinhos, tem parquinho. Eles são criadores de cabra e produtores de queijo de cabra. Um queijo muito consumido na França, terra conhecida pela sua gastronomia. O chefe Reinaldo, que gerencize, é zootecnista, estudou na França e trouxe a técnica de produção de queijo de cabra pra cá. O queijo de cabra não era tão comum lá em 1997, quando o negócio começou. Atualmente, eles produzem cerca de 10 tipos de queijo, divididos em três categorias. Frescos, maturados e mofados. A produção é toda artesanal e a queijaria Geneve é aberta à visitação. O restaurante Cremery oferece mesas ao ar livre, mas também vale sentar na parte de dentro, porque ele é super aconchegante. O atual chefe do restaurante Cremery, o Reinaldo, já mostrava que veio desde muito cedo. Ele foi o primeiro colocado no Prêmio Jovem Chef em 2004. Dentre os principais pratos do restaurante, tem tábua de frios, fondue, trutas, carnes, que são servidas com os queijos daqui, sobremesas, dentre muitas outras delícias. Se você não quiser almoçar, o restaurante Cremery também oferece café. Um dos primeiros clientes deles foi o Claude Troagot. Ele fez uma propaganda boca a boca do queijo daqui para os chefes de cozinha que tinham restaurante francês no Rio de Janeiro. Então eles começaram a fornecer o queijo de cabra daqui para esses restaurantes. O restaurante Cremery está sempre recebendo a visita de famosos e já apareceu em vários veículos de mídia, como o programa Tempero de Família com Rodrigo Hilbert, no GNT. Você tá gostando de conhecer o restaurante Cremery, na Fazenda Genève, aqui com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Não deixa de ativar o sininho de notificações para ser avisado do lançamento de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. Antes, só ativando o sininho já era suficiente, mas hoje você precisa interagir com o nosso conteúdo para o YouTube continuar te entregando as notificações dos nossos vídeos. Então não deixa de compartilhar, de curtir e também de comentar, porque isso também ajuda muito. Me conta se você já passou por essa estrada de Teresópolis a Friburgo e se você parou aqui no restaurante Cremery, ou se ficou com vontade de conhecer. Você também pode se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. A sua foto também vai aparecer na página principal do canal. E olha que gracinha as cabras aqui do Caprio Geneve. O queijo de cabra é muito recomendado para crianças e idosos. Isso por conta do seu alto valor nutritivo, pela facilidade de digestão e por ter menos gordura que o leite de vaca. Além das cabras, aqui tem aves, cavalo. Por isso que as crianças vão adorar esse contato com a natureza. O queijo de cabra é muito bom. E olha quantos lugares lindos para você fazer aquela foto. Que coelhinho mais fofinho, mais peludinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui também funciona uma lojinha para você adquirir os produtos derivados da cabra, como queijo. Além disso, você também encontra outros itens de produtores locais. Olha que legal. Os produtos variam de cervejas artesanais, passando por cachaça até sabonetes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por falar em sabonete. Ainda na estrada Teresópolis Friburgo, agora já nas terras de Nova Friburgo, fica um outro estabelecimento que vale muito a pena a sua parada, que é a Ubon Tradição. A Ubon existe há mais de 50 anos e trabalha com produtos de higiene, beleza e cheirinhos deliciosos para a sua casa. Eles têm uma variedade absurda de sabonetes. Inclusive, tem sabonete de leite de cabra. Aqui funciona a fábrica e você tem acesso a uma lojinha. Então consegue comprar vários produtos da Ubon a preços de fábrica. Os produtos são bons, baratos e naturais, então vale muito a parada. É a tradição parar na Ubon para comprar uns produtinhos. Minhas recomendações são o aromatizante de rosa búlgara. Ele é bom para usar como cheirinho de banheiro, sabe? É divino! O sabonete vegetal esfoliante de semente de uva e germe de trigo. O sabonete vegetal cremoso de óleo de coco, ótimo para limpar o cabelo. E o sabonete glicerinado de canela rosa. Eu comprei todos eles. E é super comum você encontrar nos meios de hospedagem daqui da região, esses produtos, como amenities, ou seja, as empresas locais apoiam e utilizam os produtos locais. O que é muito legal e muito importante. Tanto o restaurante Cremeri quanto a Ubon fazem parte do circuito turístico Terefri. Então já sabe, está fazendo esse trajeto? Para para conhecer essas e outras belezas da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado. A gente está divulgando esses locais porque a gente realmente gostou e acha que vale a parada. Aproveito para mandar um beijo para todos eles. Um beijo para os moradores da região serrana do estado do Rio de Janeiro. E para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Giovanni Gesualdo, Jaciara Fernandes, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Jane Richard e Bitmotos JF, Paulo Silva, Gilcélia Marques, Éder Fará Domingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Célio Marques, Janize, Ivan Francisco de Sales, Cidomar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, Edson Garcês, Martinha e Valentim, José Martimiano, José Antônio Faria, Júlio Carvalho, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fulanito de Tal, Alexandra Buquerque, José Pedro Oliveira, Guaraci Pachu, João Carlos, Thiago Henriques, Ademário Santana, Rocha Oliveira, Flávio Francisco, Edson Oney, Valéria Mofato, Carlos Quinteiro, Mariana Macedo, Vanderlei Gregório, Lucielen Martins, Ana Moraes Sarmento, Jairo Batista, João Luiz Espada, Jarba Silva de Queimados, TT Fernandes na BR, Bruno Emiliano, Ângelo Junqueira, Andréa Silva, Cidio Brasgomes, Cláudio Figueiredo, Wilson Dornelis, Rodrigo Pereira, Gilberto Borges, Beatriz Simões e José Vieira. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, a você que ficou comigo até o final desse vídeo e aproveita para maratonar os mais de 250 vídeos que a gente tem aqui no canal te apresentando lugares incríveis. Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo! Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo!